Informação de última hora da repórter Monique Vilela, que sempre faz essa cobertura maravilhosa diária sobre o Atlético, né? Que Pablo é um desfalque amanhã para o confronto contra o Flamengo. Notícia séria, notícia para mim que em relação ao time tem uma relevância muito grande, porque eu já vinha destacando como o Pablo seria uma peça fundamental, mas agora a gente vai ter que comentar. Cara, e agora, sem o Pablo, o que acontece? Quem entra? Já que a gente também não tem o Vitor Roque na Copa do Brasil, qual vai ser o caminho escolhido pelo Filipão? Porque, assim, você pode gostar, você pode não gostar do Pablo, mas perder um titular para um confronto grande como esse é difícil, é chato e é complicado você pensar num plano B, porque um jogador como o Pablo a gente não tem hoje no elenco, sabe? O Pablo pode não ser o melhor atacante do mundo, mas para o Atlético ele tem um encaixe muito interessante, porque eu acho que o Filipão pensou nesse Atlético com o Pablo de titular. O Filipão, desde que chegou ao clube, sempre deu muita moral ao Pablo. Lembram daquelas coletivas que ele falava? Eu conversei muito com o Rafael Veiga sobre o Pablo e eu gosto muito do Pablo, então, assim, eu acho que o primeiro a se falar é o quanto o Pablo vai fazer falta, sabe? E começa na saída de bola, mas como assim na saída de bola? Não é o Bento que vai fazer a saída de bola, Tiago? Pois é, na teoria é, mas o Bento, ele joga essa bola na maioria das vezes lá no campo de ataque. É uma bola longa que o Atlético opta sair. É um Atlético que evita correr riscos e evita fazer uma saída curta, porque você saindo de maneira mais curta, o outro time pressiona, pode roubar a bola e fazer o gol. Então o Atlético bota a bola lá mais longe possível para recomeçar o jogo. E qual é a importância do Pablo nesse quesito? Pablo é um cara que fisicamente é capaz de disputar com os zagueiros adversários, segurar essa bola, esperar o time transicionar para desenvolver jogo. Então, desde a saída de bola, o Pablo é fundamental. É um Pablo que, nessa questão, nem Rômulo, nem Vitor Roque, se pudesse jogar, nem qualquer outro, teria capacidade de fazer isso. Porque fisicamente, questão de experiência, nenhum ali está apto. Nenhum ali está apto. Isso vai fazer uma falta danada, porque o Pablo é uma espécie de porto seguro. Sufocou a bola no Pablo. Eu estou falando do Bento, mas estou falando dos zagueiros, estou falando dos laterais, estou falando dos meios. O Pablo é uma referência. Ah, está difícil tocar bola? Bota a bola no Pablo na profundidade para correr, ganhar dos zagueiros adversários. É um cara que já vivia um momento muito bom na temporada. Um momento não é tão bom, sabe? Mas ele não deixa de ter essa importância. É um cara que, quando a bola chega no último terço, movimenta muito a defesa adversário, porque ele se movimenta e, naturalmente, ele gera espaço quando os zagueiros vêm acompanhar ele. É um cara que tem um poder de criatividade muito grande na hora de uma inversão de jogada, tirar o jogo da pressão, de achar um companheiro melhor colocado, sabe? É um Pablo que se dá muito bem ali com o Terence na hora do pivô, na hora de clarear uma jogada. É um Pablo que, assim, veio de maneira questionada na temporada, mas foi ganhando seu espaço, foi se mostrando importante. E é um cara importante nas três fases, além de ser o nosso centroavante, além de ser o cara do gol ali, né? Querendo ou não. Então, é um Pablo que recompõe até mais do que o Terence. Eu tenho certeza que se o Romulo for jogar, que eu acredito que vai ser o titular, ele também vai compensar a falta de recomposição do Terence. Vai ser o cara que vai voltar a ser como o Pablo voltava. Mas, assim, quando recupera, eu acho que o Pablo já sabe melhor o que fazia. Então, em vários pontos o Pablo vai fazer uma falta danada. Em vários e vários e vários pontos o Pablo vai fazer uma falta danada. Agora, o que a gente pode fazer, né? Quais são as alternativas? Eu acho que essa conversa vai partir muito mais da torcida do que da própria comissão técnica. Eu acho que o Filipão, o Paulo Turra, o Wesley vão fazer uma troca simples. Porque é, sai o Pablo, entra o Romulo. Não tem quem botar. Pra manter o esquema tático, não tem quem botar. Você pode mudar o perfil do seu ataque. Aí você jogaria com um jogador de mais movimentação na frente. Pode ser o Vitinho, o Vitor Bueno, já fez essa posição. Mas aí você também perderia essa referência. Que o Filipão gosta tanto. E todos os trabalhos do Filipão buscam ter esse cara mais à frente. Esse cara mais físico. Esse cara que, quando a bola chegar, sabe ganhar disputas. Prender, esperar o time chegar. Sabe? Então, eu acho que não vai ter muita questão. E eu acho que, assim, talvez seja um jogo acima do que o Romulo vem entregando de centroavante. Porque existem dois Romulos. Existe um Romulo ponta. Principalmente o ponta-direita. Que é um cara que eu gosto muito. E eu acho que eu até entendo quem defende o Romulo de titular pelo lado do campo. Porque é um ponto de característica diferente. De uma altura considerável, 1,93. Mas o Romulo de centroavante, acho que fisicamente, é uma questão de maturidade ainda. Ele também não está pronto, sabe? Não vejo o Romulo pronto nesse sentido. O próprio jogo que a gente viu aí contra o Botafogo. A gente viu todas as bolas pelo alto. O Romulo perdendo. Quando chegava por baixo, o Romulo se dava bem. Se movimentava bem. Tinha uma boa noção do que fazer. Fez uma finalização até bem perigosa ali para o Gatito. Mas em questão dessa bola longa, acho assim, é o que mais me preocupa. Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito mais opção, sabe? Acho que o Babi é um cara fora de cogitação. Acho que se o Babi tivesse bem fisicamente, naturalmente, seria o Babi. Mas o Babi fisicamente fora de cogitação. E agora vai ter que ser o Romulo. E que o Romulo tenha dedicação suficiente para recompor. Que o Romulo tenha dedicação suficiente para pressionar. Vai ter que ser um jogo especial para o Romulo, sabe? O Romulo, acho que em questão de sentir jogos, não é um jogador que me pareceu ser sensível a esses aspectos. Tanto que faz um jogo maravilhoso contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas vindo pelo lado, né? Mas assim, não é um cara que sente o jogo, sabe? É um cara que pode não estar bem adaptado ali. Sentir os duelos contra Davi Luiz, contra Léo Pereira. O próprio zagueiro, ele percebe essa parada, né? Caralho, vamos jogar contra um novato. Vamos tentar antecipar, vamos tentar crescer para cima dele. Óbvio que o Atlético tem outras opções. Botar o Terence de falso 9 e fortalecer o meio campo. Talvez seja a opção que eu mais gosto, sabe? Talvez seja a opção que eu mais gosto. Botar o Terence para atacar espaço. Dois jogadores bem abertos, Coelho de Canob. Aí você traz o Cidadinho ou o Fernandinho para o meio campo. Pode pensar também no esquema de três zagueiros, com uma dupla de, sei lá, Coelho de Terence na frente, uma dupla móvel. Pode pensar na entrada do Vitinho, mas... O Filipão até agora, ele não mostrou essa disponibilidade de improvisar, né? Os outros trabalhos, a gente vinha até uma característica mais de pô, vou botar esse jogador aqui, vou botar esse jogador ali. O Filipão não é muito disso. Mas, assim, acho que é mais um obstáculo que o Atlético tem que enfrentar. Já não bastasse enfrentar o Flamengo no Maracanã. Enfrentar o Flamengo no Maracanã sem o Pablo vai ser mais difícil. E que o Pablo seja uma peça importante, pelo menos ali, falando com os jogadores. A gente sabe como o Pablo é um cara legal ali nos bastidores e tudo mais. Mas, eu tô pensando, assim, eu acho que o Atlético perde maturidade, que o Atlético perde inteligência, que o Atlético perde ofensivamente bastante, defensivamente também, como eu falei, é um cara que recompõe muito. E, assim, é... Nada me tira da cabeça que a gente vai chegar na Baixada mais forte, sabia? Porque o Pablo vai fazer de tudo pra jogar na Baixada. Assim, acho que o clima na Baixada tá se preparando pra um inferninho pro Flamengo. O famoso caldeirão do diabo. Porque, ao mesmo ponto que a gente vai pra um jogo de um contexto muito adverso no Maracanã, eu acho que tem possibilidade desse turnover, sabe? Ainda mais que tem Libertadores no meio e tal. Mas, assim, é... Não vou mentir pra vocês que não preocupa. Não vou mentir pra vocês que não preocupa. Então, passando um provável Atlético, acredito eu que deve ser Bento, Kelvin. Aí, na dupla de zaga, deve ser Pedro Henrique, Nico e Abner, completando ali a linha defensiva. Hugo, Eric, Terans, Canobio, Cueide e Romo. Time jovem pra um jogo como esse, né, cara? Time jovem pra um jogo como esse é foda. A gente não consegue ter um minuto de paz, um diazinho de paz. Tenho certeza que se o Pablo pudesse fazer o esforço que fosse pra jogar, ele farinha. Deve estar numa condição bem chatinha e é reflexo da temporada que a gente vive e tudo mais, sabe? É reflexo desse calendário maluco. Os jogadores, eles vão estourar. A gente tá falando, né, sobre os jogadores decisivos. A gente conversou bastante sobre isso na live. Eu confesso que aquele Pablo de 2018, ele tava muito forte na minha cabeça, como um cara que pode ser importante, que pode ser decisivo, que pode desequilibrar. Porque é um Pablo que eu sinto que tá feliz. Mas, assim, acho que agora o que nos resta é desejar toda a sorte ao Romulo e que seja mais um grande jogo do garoto. Mais um grande jogo desse moleque que vai fazendo uma belíssima primeira temporada de profissional. Forte abraço a nós. Melhoras, Pabletor. Tchau.